Tem seis processos, 48.500, 43.62.2013.98. Proposta de autorização do uso do modelo DECOMP com o mecanismo de aversão ao risco incorporado, consolidado após avaliação das contribuições trazidas na P110 de 2013. Diretor-relator, doutor André Peptoni. A resolução CNP3 de 2003 determinou que a Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas Computacionais do Setor Elétrico, a CEPAMP, desenvolvesse e implementasse metodologia para internalizar o mecanismo de aversão ao risco nos programas computacionais para estudos energéticos e formação de preço, definindo o prazo, que foi 31 de julho de 2013, como limite para a realização dos testes de validação dessa metodologia. E compete a Anális disciplinar a aplicação da nova metodologia pelo ONS e também pela CCE. Sendo assim, em 26 de julho de 2013, o presidente da CEPAMP encaminhou ao Anel o ofício 515 e o documento intitulado Relatório Técnico Cumprimento da Resolução do CNP3 de 6 de março de 2013. Pelo despacho de 1978, após processo de audiência pública, a Anel aprovou, então, para o uso do ONS e da CCE, a versão 18 do modelo New Wave, que incorpora o mecanismo de aversão ao risco, e a versão 19 do modelo DECOMP, que contém os ajustes necessários para a leitura da função de custo futuro do New Wave. Em 4 de outubro de 2013, o ONS e a CCE, por meio da carta conjunto, encaminharam o relatório da Força-Tarefa DECOMP com os resultados dos testes de validação da versão 19.2 do DECOMP com o mecanismo de aversão-risco implantado. Em 4 de outubro, o Ministério de Minas e Energia, pelo ofício 211, apresentou o relatório técnico da CEPAMP, cujo título era Desenvolvimento, Implantação e Testes de Validação da Metodologia para a Internalização do Mecanismo de Aversão-Risco. Em 11 de outubro, a diretoria decidiu, então, pela abertura da audiência pública 110 de 2013, que recebeu contribuição entre 14 de outubro e 12 de novembro de 2013. Pela nota técnica 97, de 19 de novembro, a SRG examinou o tema e recomendou a aprovação do uso pelo ONS e pela CCE, a partir do Programa Mensal de Operação de Dezembro de 2013, da versão 19.2 do Programa Computacional DECOMP, com a adoção do mecanismo da SEVAR habilitado ao relatório. Procuradoria. Trata de proposta de autorização de utilização do Programa DECOMP pelo ONS e pela CCE, matéria de competência da ANEL, do artigo 3º, 14, combinado com 19, da Lei 9.427, foi precedido da audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9.427. Matéria examinada sob aspectos de legalidade pela Procuradoria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, na audiência pública 110, os agentes fizeram contribuições, e eu cito aqui a Bracel, a Abrage, a PINI, a CE e a Tractebel. A Bracel solicitou que a ANEL evide todos os esforços para homologar a nova versão do modelo DECOMP, com a metodologia da SEVAR incorporada, com os parâmetros α de 50% e λ de 25%, a fim de que possa ser utilizada no PMO de dezembro de 2013, cuja reunião de elaboração está marcada para os dias 28 e 29 de novembro. Então, a deliberação dessa matéria hoje permite o atendimento desse pleito. Já a Abrage, a CE e a Tractebel entendem que os aperfeiçoamentos do modelo devem ter eficácia apenas no ano seguinte de sua validação, ou seja, em 2014, e argumentam que, nessa medida, evita-se o risco regulatório que é precificado pelos agentes. A inclusão do mecanismo de aversão ao risco nos modelos de planejamento e formação de preços, todavia, está sendo realizada em duas etapas. A primeira etapa concluiu-se com a publicação do despacho 2978-2012, que autorizou o NS e a CEA a utilizar no modelo New Wave, com a metodologia da SEVAR, a partir do PMO de setembro de 2013. O despacho, na realidade, é de 2013. Então, o primeiro despacho foi a introdução do modelo no New Wave, e agora, o segundo passo seria também a introdução no DECOMP. Então, naquela ocasião, o mesmo despacho autorizou o uso do modelo DECOMP, ainda sem a incorporação do modelo de aversão ao risco, do mecanismo de aversão ao risco, apenas com as adequações necessárias para a leitura da função do curso futuro do New Wave. A inclusão da metodologia da SEVAR no modelo DECOMP concluirá, então, a segunda etapa da incorporação do mecanismo de aversão ao risco, não devendo ser adiada. Uma vez que possibilita a compatibilização das decisões operativas de curto prazo com as decisões de médio e longo prazo disponibilizadas pelo modelo New Wave. Também foram encaminhadas contribuições objetivando o aperfeiçoamento do processo de validação dos modelos, e nesse sentido, a PINI asseverou que, apesar do maior prazo para a validação do DECOMP, quando comparada à validação do New Wave, não houve participação ativa dos agentes do setor elétrico desde o início desse processo, especificamente, especialmente para a escolha dos parâmetros do modelo. E pondera ainda a PINI, que considera importantíssima a definição de um regramento específico para a discussão pública quanto ao assunto de relevância energética com impacto sistêmico com a participação efetiva dos agentes. Por sua vez, a Bracel, corroborada pela Abrage, a PINI-CE, solicitou que todos os processos de redefinição dos valores de α e λ, tanto do modelo DECOMP quanto do New Wave, sejam precedidos de audiência pública. Essas solicitações, senhores diretores, já haviam sido feitas no âmbito da AP 86-2013, que foi de Relatoria do Edivaldo, e que trata da incorporação do Mecanismo de Aversão ao Risco no New Wave. E essa apela acolheu, então, os subsídios e informações para a homologação dos programas com paticionagem, planejamento e informação de preços, como internalização do Mecanismo de Aversão ao Risco, de Trato, o artigo 1º da Resolução CNPE-3, e foram discutidos na nota técnica 59-2013. Ressalta-se que todos os atos que afetam os direitos dos agentes regulados são obrigatoriamente precedidos de audiência pública. No entanto, conforme assinalado na nota técnica 59, que motivou o encerramento da audiência pública 86, esse pleito foi abordado e foi esclarecido na ocasião que não seria recepcionado o pleito, pois não compete a ANEL a definição da metodologia de aversão ao risco e dos parâmetros de segurança. Nesse sentido, não tem porquê a ANEL fazer audiência pública para a definição do alfa e do lâmido. A partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48500-004362-2003-1998, voto por determinar o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, que utilizem a versão 20 do Programa Computacional DECOMP em sistema operacional Linux, com a adoção do mecanismo da curva de aversão ao risco a ser habilitado a partir do Programa Mensal de Operação PMO de dezembro de 2013. É o voto. Eu fiquei aqui só com a dúvida, perguntar para o pessoal da SRG, porque nós estamos sempre falando que a incorporação do mecanismo no DECOMP é o 19.2, e agora nós estamos chamando ele de 20, é isso mesmo? Então, na realidade, o 19.2, que é o modelo DECOMP incorporando o mecanismo de aversão risco, agora aprovado, chama-se versão número 20. Foi promovido. Foi promovido, doutor Edivaldo. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por determinar o NS e CCE que utilizem a versão 20 do Programa Computacional DECOMP em Sistema Operacional Linux, com a adoção do mecanismo SEVAR habilitado a partir do PMO de dezembro de 2013. Próximo.